Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixe aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Olha só, Luiz Bat, de 35 anos, afirmou que ele e sua família receberam ameaças depois do episódio em que ele anunciou ao vivo a uma mãe que sua filha desaparecida foi encontrada sem vida. Inclusive, essa notícia a gente trouxe aqui no canal. O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 17, durante o programa Cidade Alerta da TV Record. E a mãe chegou a desmaiar ao vivo. A reportagem teve repercussão negativa, especialmente nas redes sociais. Vocês sabem que essa semana não foi uma semana fácil para mim, para todos nós aqui. Ameaça de morte no Instagram. Quando eu sou ameaçado, isso me faz saber que eu estou no caminho certo. Afirma o apresentador em um vídeo. Por causa de uma coisa que aconteceu essa semana, vocês não sabem o que eu fui obrigado a ler. Fui ameaçado de morte e ameaçaram de morte a minha mãe. Que coisa horrível. A acrescentou. Qual sua opinião sobre este acontecido? Você acha certo? Comenta aqui abaixo. O ator Cadu Moliterno passou por um susto durante o fim de semana passado e precisou ficar totalmente de repouso nos últimos dias. O famoso estava andando de bicicleta no recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, quando acabou sendo atropelado por uma moto. A informação foi publicada na coluna de Fábio Oliveira, no jornal O Dia. E de acordo com a jornalista, o acidente ocorreu no condomínio Mar a Mar. E o estado de Cadu Moliterno acabou causando certa preocupação. Contudo, o ator segue bem. Ele está em repouso nos próximos dias por causa das dores na coluna, ocasionadas pela queda na hora do atropelamento. Cadu é um praticante ativo de exercícios físicos, porém, devido a sua idade de 67 anos, o artista precisou de maiores cuidados durante o atendimento. Ele deve voltar à rotina normal nos próximos dias. Atualmente, o ator se encontra de férias depois de ter atuado na novela topíssima da Record. A produção terá uma segunda temporada, porém, ainda não há mais detalhes se Cadu Moliterno participará da continuação do folhetim, que terá cenas gravadas em Salvador, na Bahia. Vale lembrar que ele também fez muito sucesso na Rede Globo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.